Alvivo pra você Oh, pressão! Bora, vai, ela! Rala, coxa Rala, coxa Rala, rala, rala Rala, rala, rala Rala, coxa Rala, coxa Rala, coxa Rala, rala, rala Morena dançou Lorienta dançou Do Lampadão Rala, rala, rala Morena dançou Rui e vinha gostou Do Lampadão Rala, rala, rala Rala, coxa Rala, coxa Rala, coxa Rala, rala, rala Rala, coxa Rala, coxa Rala, coxa Joga a metaleta com o menino que quer dançar Chama, vai, chama Chama, chama Chama, chama Chama, vai Vai, minha filha, vai Pode chegar, pode chegar Eita, desvotei Ao vivo pra você Morena dançou Vai, relatinho Dançou o Lampadão O Lampadão Do Rala, rala Olha A Ruvinha jogou Ela gostou Gostou Do Lampadão Quero ver O Rala, rala, rala Chama Rala, coxa Rala, coxa Rala, coxa Rala, rala, rala Rala, coxa Bonito Rala, coxa Rala, coxa Metaleira Rala, rala Cintura de bola Putinha Repressão, papai Dorinha, carlo, gril, tá aí hoje Cadê a Dora? Bora, Dorinha Patro, adora, tá aí hoje Bonacinho Assim, ó Rala, coxa Eu vou trazer aqui ele que sabe dançar o Rala, coxa Chega aqui, chega aqui Rala, rala, rala Vai ficar bonito Prepara aí, prepara Mulherada, prepara que vai chegar o viado da banda Na pressão agora Ó, devagarinho, primeiro, devagarinho Ensina nas meninas As meninas tá tudo ali embaixo Rala, uma mais linda que a outra Levanta a voz, menino aí Tá bonito, tá bonito Tô gostando, tô gostando Ele vai ensinar como é, ó Devagarinho, devagarinho, primeiro, vai Comigo Vai Rala, coxa Rala, coxa Rala, coxa Rala, rala Rala, rala, rala Rala, rala Rala, coxa Rala, coxa Rala, rala Rala, rala Agora, tecladeiro Bota a pressão, bota a pressão Vai chegar o viado Viado Eu vou chamar de lá Fica de lá que eu vou chamar, viu Diretamente nos Estados Unidos O viado mais bonito da banda Chegando ele Vai Rala, coxa Rala, coxa Rala, coxa Rala, coxa Rala, coxa